Boa noite meu povo! A linha da Paraíba aqui de novo Gratidão a você que se inscreveu no canal Gratidão a você por todos os likes e comentários Se você não se inscreveu, eu te convido a se inscrever Toca nesse sininho pra você receber novas notificações quando lançar vídeo, tá? Quem vai responder as tiragens agora de noite? Dona Maria Sete Facadas Quem gostar, assiste Quem gostar dela, assiste Também quem não gostar, paciência Ninguém agrada todo mundo Né? Vamos embora Por que eu perdi o que eu amava? Por que eu perdi a vida que eu gostava? Hora de se concentrar Minha mãe já vamos embora trabalhar Minha mãe já vamos embora 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 A hora de se concentrar Porque eu perdi tudo o que eu amava Porque eu perdi a vida que eu gostava Hora de se concentrar Vamos embora Tiragem número 1 Lótus amarela Tiragem número 2 Lótus vermelha Tiragem número 3 Lótus azul Pausem o vídeo se houver necessidade E olhem aí Escolham o que vocês querem Vamos dar continuidade Porque Eu perdi Tudo o que eu amava A vida que eu gostava Tiragem número 1 Lótus amarela Chorei 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 Homem que eu amava Eu matei Chorei 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 Homem que eu amava Eu matei Matei com sete facadas Em cima do coração Em cima do coração Sou pomba Gira Cigana Não aceito Traição Matei com sete facadas Em cima do coração Sou pomba Gira Cigana Não aceito Traição Chorei 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 Homem que eu amava Eu matei Olhe bem o que eu vejo aqui Por que que eu perdi tudo o que eu amava A vida que eu gostava Eu vejo que muita gente aqui perdeu a sua estabilidade Tanto amorosa quanto financeira Eu vejo essa pessoa aqui sem rumo e sem direção Eu vejo as portas se trancando na porta dele Na cara dele Eu vejo ele querendo se resolver mas do canto não sai Eu vejo essa pessoa isolada Eu vejo você tendo perdas E perdas altas, perdas grandes O que que eu vejo mais aqui pra você filho Por que que você perdeu Aqui Aqui é a espiritualidade gritando Aqui Tem duas respostas Duas respostas Aqui eu vejo média unidade cobrando em cima de você Eu vejo débito deixou aqui em cima Eu vejo que você quando estava por cima Quando você estava em si Você não cuidou do seu lado espiritual Aqui tem duas respostas, tá? Você não cuidou do seu lado espiritual Você só pensava em viver, ser feliz e achentar E a tua média unidade você deixou de lado Aqui eu vejo cobrança e eu vejo suas perdas por causa disso Quem for médio, pelo amor de Deus Cuide da sua direção espiritual Porque você perdeu, levou lá a piada da vida Por burrice Por falta de orientação Muitos 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 teve a arrogância de não querer se importar Ah, mas eu não quero saber de Pombagiri Exu Tudo bem Então continue perdendo Olha gente, estamos ainda no mês de agosto É um mês de Pombagiri Exu É um mês que Pelo que eu consultei os oráculos Tanto Pombagiri Exu está disposto a barganhar com vocês A dar de volta a vocês a tua vida Mas procura pagar teu débito Ah, não, mas eu não tenho dinheiro para fazer nada Teve uma época que eu não tinha dinheiro Eu só tinha um copo dado e uma vela E eu barganhei com ela com um copo dado e uma vela Quem quiser acreditar aqui, quem quiser para ver o Matheus Entendeu? O que vale foi que eu cumpri com minha palavra E fui sincera quando me ajoelhei nos pés dela Que ia cumprir com minhas obrigações E que eu não largaria ela mais por nada Então, olha, bargane Mas eu não sei o nome da minha Pombagiri Eu não sei o nome deixou Chame por sua Pombagiri Minha senhora, minha moça, minha Pombagiri Se você não sabe, chame ela assim Se você não sabe o nome dela Chame minha Pombagiri, minha moça, minha senhora Me dê direção na minha vida Se ajoelhe Porque aqui, olha, eu vejo Eu vejo um novo início de um ciclo para você Está travado por causa da sua mediunidade, tá bom? Mas eu vejo aqui que tem condições de você se reestruturar novamente Tá certo? Esse teus caminhos tem condições de se destrancar? Tem Para você que é médium vai barganhar com as tuas entidades E para você que não é médium Para você que não é médium Por que que eu perdi O que eu amava Por que que eu perdi A vida que eu gostava Para você que não é médium Olhe bem Aqui eu vejo você dando confiança demais em quem não valia a pena Eu vejo que você apostou demais nas pessoas erradas Pessoas de mau caráter Eu vejo mentiras e traições e falsidade aqui Então você perdeu tudo porque você confiou demais Você se doou demais para quem não merecia Certo? Você mesmo criou seus obstáculos A gente quando vai se envolver em uma empreitada Em um relacionamento Em um trabalho A gente vai devagarzinho um pé atrás do outro Olha qual chão que tu está pisando e olha as pessoas ao teu redor Aqui eu vejo você tendo perdas na tua vida Porque você confiou demais nas pessoas erradas Ou você foi vítima de falsidade e traição E aqui eu vejo tua vida bloqueada Mas aqui eu vejo a chance de você se regenerar Aqui tem magia na tua vida agindo por falsidade Olho grande e olho gordo Não tem macumba pior do que olho gordo Para quem não sabe Atrai espíritos obsessores Então aqui Tira essa aqui zumba de perto de tu Vai cuidar da tua vida Que aqui eu vejo o início de um ciclo de novo na tua vida Eu vejo novos relacionamentos Eu vejo novos Novos horizontes profissionais Eu vejo você conseguindo Sair do buraco Mas para isso você tem que dar uma direção E para de se exibir Quando tu tiver as coisas Tu gosta muito de se exibir Tu ganha 10 real Diz que ganha 2 Aliás tu nem diz Fica calado Tu fala demais Chama atenção do invejoso Tu mesmo traga teus caminhos Chamando atenção de gente falsa Para dentro da tua casa Gente mentirosa Que só se aproxima de você Com o interesse de coletar Vamos para tirar os meus dois Porque eu perdi o que eu amava Porque eu perdi a vida que eu gostava Lótus vermelha É muito diferente do um Aqui Por que que eu perdi a vida Que eu amava Porque eu perdi tudo que eu amava Porque eu perdi a vida que eu gostava Olha bem Eu vejo Dois grupos aqui Esses dois grupos Para quem é médium Para quem tem médiumidade Eu vejo que foi tirado de você Tudo de você Por cobrança Mas eu vejo a maioria aqui A maioria aqui Se direcionando ao seu lado espiritual E pagando suas dívidas Eu acho que muita gente aqui Cansou de dar um murro em ponto de faca E resolveu Admitir que Que é médium Que é espírita Entendeu E tá cuidando do seu lado espiritual Então eu vejo muita gente aqui fazendo isso Se desenvolvendo Procurando pagar seus débitos Pra você Pra você Que Tá pagando seus débitos Que tá botando sua vida Na direção Que A qual você Aceitou Antes de nascer Eu vejo você se estabelecendo logo E não vai demorar Eu vejo Duas opções na tua vida Ou um novo relacionamento Ou um relacionamento Do passado Mas aqui Eu vejo opções Vindo na tua direção Eu vejo estabilidade Tanto profissional Quanto financeira Quanto na saúde Tá certo? Eu vejo aqui Você se regenerando Se refazendo Você tava no pó e do pó Aqui eu tô vendo você levantando E tá se levantando ligeiro E vai se levantar ligeiro A tua vida financeira Teu companheiro Tua saúde foi cortada Aqui eu vejo você se restabelecendo Porque eu vejo Que as suas cobranças Que estavam em cima de você Você acordou pra vida E eu vejo você pagando seus débitos Pra aquelas pessoas que não são médio Nessa tiragem aqui Por que que eu perdi tudo? Por que que você perdeu o que você amava? Independente do que é, tá gente? Perdeu o que amava Pode ser homem Pode ser mulher Pode ser trabalho Pode ser o lado financeiro Pode ser família Pode ser saúde Independente De qual é o assunto Por que você perdeu a vida que você amava? Porque aqui eu vejo que você confiou demais Nas pessoas Eu vejo que você foi infantil Usou a sua inocência diante das pessoas As pessoas não foi confiante o suficiente pra ti Você sai confiando em todo mundo Entendeu? E eu vejo que você chamou a atenção de alguém Que te causou inveja E desejou ter aquela vida que você tinha pra ela Eu vejo pessoas cobiçando o que é seu Só por inveja E aqui eu vejo a presença de magia Trancando teus caminhos Tá? Aqui tem muita gente invejosa Aqui usaram de magia Usaram tua inocência Aqui usaram tua inocência Pra tomar a tua vida Pra atrapalhar a tua vida Não, mas não tomaram Não tomam, né? Algumas coisas foi tomada E outras não Certo? Mas por que? Porque inveja Inveja Porque acham que você é uma pessoa sortuda Porque você nasceu Com a luz própria Você nasceu com a luz sua Você não precisa Você não tem necessidade De apagar a luz de ninguém Pra você brilhar no mundo, não Só basta você botar os dois pés no chão Levantar a cabeça E correr na tua direção certa Aqui eu vejo necessidade de você Se tiver trancada ainda Tu manda destrancar teus caminhos Tá? Porque eu vejo aqui você tendo êxito na vida E eu vejo você reconstituindo a tua vida E eu vejo felicidade vindo na tua direção E nos teus caminhos Tá bom? Eu vejo que tem magia Tem inveja Olho grande Não tá muito diferente do um, não A diferença é que aqui Tem gente que tá se cuidando Tem gente que andou se limpando Certo? Tem gente que tá se cuidando Tirando os olhos grandes em cima da pessoa E a pessoa vai fluir de novo A pessoa vai conseguir Se restaurar de novo No número dois Mas o quanto antes Não vai demorar não Viu? Algo três Porque Que eu perdi tudo que eu amava Porque eu perdi A vida que eu gostava Chorei Chorei O homem que eu amava Eu matei Olha Quem escolheu A número três Se você perdeu Aquilo que você amava A vida que você gostava Foi Simplesmente Por acreditar demais Nas pessoas E dar voto de confiança De mais Nas pessoas Aqui eu vejo Você mesmo Criando obstáculo Pra você mesmo Eu vejo Que muita coisa da tua vida Foi cortada A tua estabilidade Foi cortada Mas aqui eu vejo Pessoas que Mesmo Tando com a vida Lapiada Eu vejo pessoas Correndo em busca De seus objetivos Eu vejo Relacionamentos Do passado Voltando Eu vejo você superando Seus obstáculos Eu vejo o novo amor Chegando pra quem não quiser O velho A tua estabilidade Que foi cortada Aqui você vai colher de novo Tua estabilidade Se você Teve sua saúde cortada Você vai também ter estabilidade Eu vejo alegria e felicidade Vindo nos teus caminhos Porque eu vejo que você Tá se esforçando Pra sair desse buraco Que te finharam dentro Certo? Seja mais confiante em você Não tenha medo De viver a sua vida Não tenha medo De ficar pra trás Certo? Se alguém te machucou Se alguém te magoou Segue teus caminhos Certo? Tu quer esperar por algo Ou por alguém Espere Mas espere viver na sua vida Porque aqui eu vejo Que tudo que foi tirado De você Tudo que foi tirado De você Eu vejo espiritualidade Te devolvendo Você é uma pessoa abençoada E muito abençoada Aqui eu vejo felicidade Vindo na tua direção Não confia nas pessoas Não Não demonstra pra ninguém O excesso da tua felicidade Pras pessoas não Que isso te causa inveja Causa olho grande Olho gordo Você perdeu Muita coisa Tudo o seu aqui A maioria foi cortada Mas eu vejo espiritualidade Te devolvendo E eu vejo você Sendo muito abençoada Eu vejo você Eu vejo você Renascendo mesmo E eu vejo uma Estabilidade maravilhosa Vindo na tua direção Eu vejo que você Vai superar Todos os teus Obstáculos E tudo que foi tirado Teu vai ser devolvido Assim seja Por que que eu perdi tudo? Porque eu acho que você Pelo que eu estou vendo aqui Você confiou demais Você não acreditou Que as pessoas Poderiam te fazer mal Você não acreditou Que aquelas pessoas Que tanto você gostava Tanto que sorria pra tu E dizia que gostava de você Poderia fazer mal a você Mas infelizmente Você aprendeu do lado Do jeito mais difícil Que era pra ter aprendido Certo? O excesso de confiança Nas pessoas erradas Entendeu? Você subjugou Muitas pessoas Então Tenta ser mais Pé no chão Tente ser mais Confiante em você mesmo Não tenha medo De correr atrás De seus objetivos Porque eu vejo você É uma pessoa Vitoriosa Por vida Você nasceu Pra brilhar Você nasceu Pra ser superior Então não tenha medo Da sua direção Agarre as rédeas Da sua vida E siga em frente Certo? Porque eu vejo aqui Você recuperando tudo Que você perdeu Deixou pra trás Não subjugue Seu inimigo Não ache Que ele É maior Menor Que você Deixa ele de lado E vai cuidar da tua vida Faz de você teu foco Que eu vejo você se recuperando Você é um ser de luz Deus te abençoe Deus te abençoe Paz e luz na tua vida Deus te abençoe Tchau 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 Tchau